vira nitrogênio ali está lá tendinho é pesado fala gato vou esperar essa aqui já é outra variedade passar a maior parte do emprego oi por causa do inverno aqui é um parreiral de chuchu tem muito chuchu aqui debaixo para colher olha aqui ó depois eu vou mostrar no outro vídeo mas se bater a geada e secar ainda fica essas folhas secas por cima e aqui vai proteger do frio ano que vem com certeza a gente vai colher abacaxi aqui aqui